Problema 3.1. Determine a intensidade e a direção θ de F de modo que a partícula esteja em equilíbrio. Então, como sabemos, a primeira coisa a se fazer é o que? O diagrama de corpo livre. Então, como aqui nós já temos as forças representadas aqui no problema, então vou aproveitar a própria figura, a própria figura já, bem dizer, o nosso próprio diagrama de corpo livre, beleza? Então, cabe agora a gente aplicar as equações de equilíbrio. Vou, primeiramente, aplicar a somatória de forças no eixo Y. Quais são as forças atuantes na direção do eixo Y? As componentes. Olhando aqui para a força de 8 kN, sua componente será igual a 8 seno de 30 graus. Quando a gente quer aplicar a componente no eixo Y, a gente aplica o seno. Então, fica 8 seno de 30 graus. Nós teremos a componente de 4 kN no eixo Y, que será igual a 4 seno de 60 graus. E, no caso de F, a gente já vai aplicar quem? O cosseno. Uma vez que a sua componente estará adjacente ao ângulo θ. Logo, a gente aplica o cosseno de θ, beleza? Então, fica menos F cosseno de θ igual a zero. Então, vamos fazer o que? Vamos isolar F cosseno de θ. Então, fica F cosseno de θ. O que eu fiz? Passei o F cosseno de θ. Aliás, passei 8 seno de 30 graus menos 4 seno de 60 graus para depois a igualdade. E multipliquei por menos 1. Então, nós teremos F cosseno de θ, que será igual a 8 seno de 30 graus, certo? Menos 4 seno de 60 graus. Isolando F na equação, fica F é igual a 8 vezes seno de 30 graus é 1,5 menos 4 vezes seno de 60 graus, que é quanto? Raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido pelo cosseno de θ. O que vai nos dar 8 vezes 1,5 vai dar 4 menos 4 vezes raiz de 3 sobre 2 vai dar 2 raiz de 3 sobre o cosseno de θ. Então, nós calculamos F em função do θ, né? Em função do ângulo θ aqui. Agora, vamos aplicar outra equação de equilíbrio, que é a somatória de forças no eixo x. Quais são as componentes aí, as forças atuantes no eixo x? Nós temos aqui a componente de F, será igual a quê? A F seno de θ. Se aqui nós aplicamos o cosseno no eixo y, no eixo x, obviamente vamos aplicar o seno. Então, fica F seno de θ. A sua componente estará apontada para a direita, positivo. Também para a direita, nós temos quem? A força de 5 kN. Então, mais 5. Para a esquerda, nós teremos a componente de 8 kN. Então, fica 8 cosseno de 30 graus. Menos 8 cosseno de 30 graus. Menos também a componente de 4 kN estará apontada para a esquerda. Então, fica menos 4 cosseno de 60 graus. A gente já tem todas as forças atuantes no eixo x, igual a ser a zero. Agora, vamos substituir o valor de F nessa equação aqui. Eu sei que F é igual a quanto? A 4 menos 2 r de 3 sobre o cosseno de θ. Isso será igual, vou passar 8 cosseno de 30 graus para depois de igualdade. Então, fica mais 8 cosseno de 30 graus. E também vou passar o 4 cosseno de 60 graus para depois de igualdade. Vai ficar mais 4 cosseno de 60 graus. E esse 5 aqui também. Esse 5 vai para depois de igualdade. Então, fica menos 5. Então, observe que nós temos aqui. Seno de θ sobre o cosseno de θ. Então, esse foi um dos motivos para eu começar primeiro aplicando a somatória de força no eixo y. Por quê? Porque aqui a gente já aplica a tangente. Fica seno sobre o cosseno. Vai ficar o quê? Tangente. Nós sabemos que seno sobre o cosseno é tangente. Então, fica 4 menos 2 r de 3 tangente de θ. Tangente de θ é igual a 8 vezes o cosseno de 30 graus. É raiz de 3 sobre 2 mais 4 vezes o cosseno de 60 graus, que é meio menos 5. Então, isolando a tangente de θ, fica tangente de θ. Será igual, portanto, a 4 raiz de 3 mais 2 menos 5 sobre 4 menos 2 raiz de 3. Isso será igual a quê? Então, nós temos aqui θ. Se a gente quer descobrir o ângulo θ, a gente aplica o quê? O arco tangente ou a tangente inversa. Então, fica θ é igual a tangente inversa de quem? De 4 raiz de 3 menos 3. Então, esse aí é esse menos 3. 2 menos 5 dá menos 3. Sobre 4 menos 2 raiz de 3. Então, θ, resolvendo essa conta aí, θ vai dar aproximadamente igual a 82,23 graus. Então, esse é o valor do ângulo θ aqui, o ângulo que f faz com o eixo y. Se eu tenho o valor do ângulo, agora fica fácil a gente descobrir, a gente calcular o valor de f, né? É só jogar o valor do ângulo θ aqui na primeira equação. Então, fica f é igual a 4 menos 2 raiz de 3 sobre o cosseno de θ. E θ vale quanto? 82,23 graus. Isso vai nos dar aí aproximadamente 3,96 kN. Então, esse é o valor de f. E aí E aí